Quem lembra daquele bolo embrulhadinho no papel alumínio? Pois é, a gente vai trazer hoje aqui no sabor de Kit Kat com morango. E eu vou mostrar pra vocês que é possível sim a gente montar novos sabores de bolo gelado embrulhado usando produtos industrializados. Então, vem comigo! Aqui pra gente utilizar o recheio Kit Kat, que é maravilhoso, gente. É preciso, antes da gente fazer o bolo gelado, dissolver ele com alguma coisa. Se a gente colocar creme de leite, ele vai ficar muito mole. Tem que saber a dosagem certa, porque quando você levar na geladeira, ele vai ficar completamente duro e você não vai conseguir cortar o bolo. Então, eu vou colocar aqui um chantilly de chocolate. Eu vou agregar pra deixar ele mais levinho, mais cremoso e manter o sabor do Kit Kat. Olha só, a textura dele é bem firme, tá? Ele tem... é como se fosse uma ganache de chocolate ao leite, mas de Kit Kat, com pedacinhos de wafer. E é maravilhoso, gente. Então, a gente vai colocar aqui uma quantidade. Eu vou deixar na descrição do vídeo a proporção exata que a gente vai utilizar pra um bolo de 25 por 7, daqueles da forma de bolo inglês. Pode ser também o chantilly branco, tá? Não precisa ser necessariamente o de chocolate. Aquele já tá batido, tá? Agora é só misturar isso daqui com toda a paciência do mundo. Então, olha só a textura que ele ficou. Tá vendo? Uma textura cremosa. Se você quiser trocar o chantilly pelo creme de leite, não tem problema. Eu prefiro manter o chantilly pra ele ficar assim, igual uma mousse, quando ele ficar durinho na geladeira, tá? Mas uma mousse que a gente consiga cortar, né? Então, vamos lá montar o nosso bolo? Aqui eu separei uma forma. Essa forma é onde eu asseio o meu bolo. A gente vai colocar aqui um filme plástico, né? Ou um saquinho transparente. É importante você fazer esse processo de montagem pro nosso bolo gelado ficar firminho e extremamente bonito, né, gente? Olha só. Essa massa de bolo que eu vou utilizar aqui, nada mais é do que um bolo de quarentena que já tem aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você aprender a fazer essa massa. Mas você pode utilizar também a sua massa de preferência, desde que ela seja bem gostosa e bem fofinha. A calda que eu tô utilizando aqui é leite, com leite condensado e achocolatado. E a gente vai molhar bem molhadinho. Ao contrário do bolo de aniversário que a gente molha razoavelmente, esse daqui a gente molha bem. Agora a gente vai vir aqui com o nosso morango. Nós vamos acomodá-lo primeiramente aqui, porque eu quero que ele dê um contraste na hora do meu corte pra chamar a atenção do meu cliente. A validade com frutas assim in natura é de um dia apenas. Agora, se você não colocar a fruta, você pode colocar em torno de seis dias na sua geladeira embaladinho. Olha só. Agora a gente vai colocar aqui o nosso creme de confeiteiro aqui, da Levapã. Olha só. E pra você que já tá gostando desse vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E olha o que eu vou te falar. Eu tenho um curso online de bolos gelados embrulhados, que são sete sabores deliciosos pra você arrasar aí no seu menu com os seus clientes. Com certeza eles vão amar. O curso é 100% online e custa 35 reais com apostila, um PDF pra você imprimir e vídeo passo a passo. Tá bom? Vou deixar o link na descrição pra você saber um pouco mais sobre esse curso. Agora a gente vem aqui, ó, com esse creme que a gente fez, né? A nossa mousse de Kit Kat. Bem espalhadinho aqui. Pra ele ficar uniforme. É importante que a gente coloque o nosso bolo pra descansar, sim, pelo menos seis horinhas na geladeira, ou de um dia pro outro, se possível. Tá? Agora a gente vem com a segunda parte do bolo. Molhar o nosso bolo bem molhadinho. Aqui, ó. Agora a gente embala e coloca na geladeira pra descansar aí, pelo menos as seis horinhas que eu falei. E depois a gente volta. Aqui eu separei um prato pra gente colocar o bolo. E aqui eu vou mostrar pra vocês a embalagem que eu vou utilizar. Isso aqui é papel alumínio, tá? É próprio pra bolo gelado, você encontra em casas de festa. E olha que delícia, gente. Que coisa maravilhosa, né? Como que a gente corta esse bolo, gente? Você pode cortar ele assim, tá? E cortá-lo ao meio. E fazer um pedacinho pequenininho. Então, pra gente fazer o pedacinho pequeno, cortei. Você pode vir, cortá-lo ao meio. E fazer dois tamanhinhos de bolo gelado, tá? Ou usar a fatia toda. Aqui eu separei raspinhas de chocolate, tá? Que você faz com o próprio ralador. E a gente vem e coloca o nosso bolinho. E vamos empanar, né, gente? Pra ficar bem saboroso. E aí você empana ele bem empanadinho. Deixa ele bem gostoso. Então, olha como que ele fica. Bem empanadinho, né? Agora você vem com seu papel alumínio. E acomoda ele aqui. A gente tem aqui o Kit Kat. E nós podemos colocar, sim, um pedacinho de Kit Kat. Para ilustrar o nosso bolo. E colocar aqui na minha lateral. Representar o meu bolo Kit Kat. Embalar, gente. Sem segredo nenhum. Dobra aqui. Dobra aqui. E coloco virado pra baixo. E tá aí o meu bolo gelado. No tamanho de 100 gramas. Olha que gracinha. E agora é só colocar a etiquetinha, tá? Agora eu vou colocar a fatia grande. Como é sabor clássico. É Kit Kat. Tem morango. Você pode vender tranquilamente. De 10 a 12 reais essa fatia, tá bom? E é só embalar. Agora aqui você tem dois tamanhos de bolo, tá? Esse daqui vender de 12 até 15 reais a fatia. Dependendo da sua região, tá? E esse daqui de 7 a 10. Nos bolos tradicionais eu estou vendendo de 5 a 8. E vende super bem. Aqui é minha etiquetinha. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei pra vocês. Que também é possível montar assim bolo gelado usando produto industrializado e manter o sabor maravilhoso. Pode vender aí na sua região que vai ser sucesso com certeza. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Fui. E aí